Tal beleza, isso me toca. Amor, ódio, dor, prazer, vida, morte, todos estão lá. Isso é ser humano, isso é ser mal, isso é Slam comentando sobre o estupro de casca por fento. Você sabe tudo sobre ela? Será? Se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero todos muito bem. Hoje finalmente começando o tal dossiê da mão divina, quem foram os membros da mão divina, principalmente antes de se tornarem essas entidades poderosas. E hoje vamos começar por Slam, Slam que é a única mulher do grupo. Eu trouxe algumas teorias pra vocês bem interessantes, alguns resumos que vocês podem utilizar pra criar as suas próprias teorias. Então vamos lá, quem foi Slam antes de se tornar um membro da mão divina? Talvez ela esteja ali no mangá e você não percebeu. Por isso que esse dossiê da mão divina vai começar pela sua sucubus favorita, ou dependendo também do seu ponto de vista, a mais odiada. A única mulher a fazer parte aí do dedo da mão divina, Slam. Começo dizendo que Slam, cujo nome foi inspirado em um livro de mesmo nome do autor Alfred Elton Van Vogt, a uma ficção científica de 1940, nesse livro, Slam é o nome de uma raça de poderosos seres que um dia dominaram a Terra. Miura, ele busca referências bem interessantes e vocês vão ver isso em todos esses vídeos da mão divina. Ele é um cara que se aprofunda muito na história em artistas famosos e traz umas referências bem legais pra gente. Slam é de longe a que mais se assemelha ao universo dos Cenobitas, criados aí por Clive Barker, que aliás é uma das minhas leituras de terror favoritas. Hellraiser influenciou demais a criação da mão divina. Eu já fiz um vídeo sobre isso e deixo aqui no card pra quem ainda não viu. Vale muito a pena. Se você não conhece nada de Hellraiser, vai ver o filme, vai ler o livro, que você vai ver muitas semelhanças bem legais aí com os membros da mão divina. Inclusive até mesmo com o Berrelit. Galera, tem referências demais. Vale muito a pena você dar um confere aí nas obras de Clive Barker. Mas por que Slam se assemelha bastante com os Cenobitas? Bem, pelo seu sadomasoquismo, o prazer que ela sente na dor. Isso mesmo. Slam é uma sadomasoquista que prospera aí com a crueldade e o efeito que a dor tem nos outros. Tendo influenciar até mesmo a fundação de cultos pagãos que a conhecem como a deusa da chama e a reverenciam através de orgias canibais de sangue e drogas que abrem a mente de uma pessoa. Ela personifica toda a luxúria e os males associados a ela. Descrevendo, por exemplo, o estupro de Casca por Fento como uma coisa de extrema beleza. A sua perspectiva é tão pervertida que chega ao ponto de se excitar sexualmente quando a fucking Dragon Slayer corre por sua barriga perfurando. Slam também parece ter uma luxuriosa fascinação por Guts desde o seu primeiro encontro com ele durante o eclipse de Griffith. Referindo-se a ele como querido e expressando bastante interesse aí na sua resiliência e coragem. Porém, na verdade, ela está interessada naquela escuridão interior do Guts. Ela acha aquela escuridão mais atraente. A Beast of Darkness. Ela destaca aí a intenção do próprio Guts de matar Griffith perguntando se ele queria fazer um sacrifício e se tornar um apóstolo. Sugerindo que ele deveria utilizar o Berrelite que possuía e fazer uma oferenda. O que abre margens a teorias de que sim, talvez Guts possa utilizar aquele Berrelite que ele carrega para o sacrifício. Se não, qual o sentido de Slam oferecer isso a ele? Para quem quiser conferir esse diálogo, ele está no capítulo 219 durante a aparição de Slam em Clayfoth. Slam já havia demonstrado interesse em transformar Guts em um membro da mão divina, inclusive. Mesmo isso sendo impossível. Ela demonstra esse interesse no arco do espadachim negro com o seguinte diálogo. Ele pode ficar de pé e com todos esses ferimentos, fascinante. Força de vontade e espírito de luta tão impressionantes. O fato dele poder balançar sua espada em meio a toda essa dor, tenho certeza de que ele nem está ciente. Se aquele menino pudesse se tornar um dos nossos, eu adoraria. E um ponto que chama a atenção é que geralmente Slam se materializa de corpos e espíritos inquietos. E eu quero que vocês guardem essa informação, porque ela pode ter uma ligação, pode nos dizer de quem era Slam antes dela se tornar uma mão divina. Fica também um dos mistérios de por que o Berrelite ter se realinhado e como ela se materializa em Clayfoth. O próprio Cavaleiro Caveira, o Skulk Knight, pergunta se somente ela foi chamada naquele local. Ela diz que não foi invocada e que foi ali porque queria ver o Guts. Aqui fica a minha especulação de como ela apareceu ali. Bem, ela não utilizou seu corpo verdadeiro. Ela mesma diz que fazia tempo que não usava um outro corpo. E Clayfoth já era um pequeno fragmento da sobreposição do mundo espiritual ao mundo físico. Ali eram os dois lugares, mas nenhum deles ao mesmo tempo. Por isso ela se materializa, mas não com seu corpo verdadeiro. Mas quais são os poderes de Slam? Bem, ninguém sabe realmente a extensão total de seus poderes e dos outros membros da mão divina. Mas podemos supor que a maioria deles incluiria principalmente distorção da realidade, pré-cognição, é uma palavra difícil, eu sei, mas que pode ser resumida com a leitura da causalidade. Não sabemos se todos os membros da mão divina possuem os mesmos poderes, mas ela demonstrou alguns poderes diferentes dos demais membros da God Hand. Slam é provavelmente uma invocadora durante o evento mesmo de Clayfoth. Tudo o que ela fez foi convocar uma mistura de ogros e falos e tomar a forma usando intestinos de trolls. Slam parece ter controle sobre esses corpos dos mortos, podendo utilizá-los da forma que quiser. E agora vem o que todo mundo quer saber. Quem era Slam? Quando era humana. Lembre-se que é uma teoria e fiquem à vontade para adicionar linhas de raciocínio a ela. Bem, se lembram quando o padre Mosgus contou a história do sábio que orou a Deus para que os anjos punissem o rei Geiseric? Uma fala bem interessante que deve ter ficado gravada aí na sua mente. E quem era o sábio? Bem, isso fica para um outro vídeo. Mas nesse mesmo capítulo temos Mosgus contando outra história que muitos leram e não ligaram os pontos, simplesmente esqueceram. A história de uma santa. E nela que vamos entrar agora. Miura não é de colocar firulas nas suas páginas. E aqui tivemos uma página inteira dedicada a contar uma lenda sobre uma santa. Também sabemos que histórias antigas são recontadas e distorcidas com o passar do tempo. Com diversos autores mudando e adicionando fatos para moldar a história. Um conto pode virar uma lenda. Uma pessoa comum pode virar um santo. Essa mulher santa dedicou sua vida ao auxílio dos pobres e doentes. Os moribundos eram envoltos por seu abraço. E ela os segurava contra o peito até eles morrerem. Inclusive nesse diálogo ela encontra um moribundo que diz que ela não desonre a sua morte com o seu calor. Mas por que a santa poderia ser islã? Aqui é puramente teoria galera. Mas sabemos que em Berserk pessoas boas demais tendem a ter segredos bem obscuros. Talvez a santa sentia enorme prazer ao ver os homens morrendo. Talvez um prazer sexual em ver o sofrimento alheio. E por que disso? Porque é o que Miura escreveria. É uma coisa que entraria muito bem no contexto de personagens de Berserk. Se levarmos isso talvez um pouco mais adiante. Dá pra tirar de onde vem esse masoquismo dela. Por que? Em relatos de purificação de pecados. Talvez para se purificar esses desejos. Ela se chicoteava. Ela sentia uma enorme culpa. Depois de sentir o prazer dos homens morrendo. E entre os religiosos católicos. A prática da autoflagelação. Era considerada um ato de purificação. Após ser cometido um ou vários pecados. Principalmente durante a idade média. Porém na autoflagelação. Talvez Islã. Que na época era santa. Também sentia prazer. Daí vem o seu sadomasoquismo. Em algum momento. Talvez o ritual de eclipse por ela foi invocado. Ela abraçou a sua luxúria. E se tornou a sucubus Islã. Essa luxúria transbordou na sua forma final de Islã. A princesa prostituta do mar uterino. Conforme o cavaleiro caveira próprio chama ela assim. Para quem quiser ver esse capítulo da santa. É o capítulo 138. Islã é misteriosa. Seu fascínio por Guts. Vem provavelmente da dor que ele suporta. Sua história deve ter um peso e tanto. Ainda mais por ela ser mulher. Conhecendo Miura. Seu passado deve vir acompanhado de muita violência e sangue. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam da teoria. Deixem nos comentários. Se vocês acham plausível ter essa ligação da santa com o Islã. O Miura apenas colocou aquela página ali para ilustrar alguma coisa. Eu acho muito estranho ele dedicar uma página desenhando a santa sem rosto. Temos muitas coisas em Berserk que nos ligam a mão divina. Com a aparição dos cinco anjos invocados pelo sábio. A própria citação do sábio que foi preso pelo rei Geiseric. E temos essa santa também. Então é muito interessante. E eu queria compartilhar isso com vocês. Mas é muito importante também saber a opinião de vocês. Fiquem ligados que nos próximos vídeos eu vou trazer. Quem será que eu vou trazer? Yubik? Ou vocês já querem Void direto? Quem sabe Fento? Calma, calma. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tanto quanto eu gostei de fazer. Se você gostou. Curta ele. Compartilhe. Chama os amigos aqui para o canal. Porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.